Gente, agora nós vamos falar sobre o auxílio emergencial. Você que teve direito ao benefício, sacou o dinheiro durante a pandemia. Aqui em Três Lagoas, gente, centenas de trabalhadores que receberam o auxílio nem movimentaram a conta e o valor foi devolvido para os cofres públicos, viu? Mas o governo federal já sinalizou uma nova chance de liberar o auxílio em 2021. Vamos acompanhar agora na reportagem da Kelly Martins. Mais de um milhão de pessoas no país foram até as agências bancárias para fazer a retirada do auxílio emergencial. O calendário de liberação de saques do benefício foi encerrado no dia 28 de janeiro. Foram pagas cinco parcelas de R$ 600. E depois o governo liberou o chamado auxílio emergencial extensão no valor de R$ 300 em quatro parcelas. Os pagamentos ocorreram durante a pandemia e foi uma alternativa encontrada pelo governo federal de ajudar as famílias. Em Três Lagoas, 35 mil pessoas tiveram direito ao auxílio emergencial durante a pandemia. E praticamente quase todos os trabalhadores sacaram o dinheiro. Apenas 2% desses beneficiários não movimentaram e nem pegaram o auxílio pago pelo governo federal. Apesar do cronograma oficial de pagamentos do auxílio emergencial ter sido encerrado, muitos saques ainda estão liberados. Eles se referem aos últimos lotes de pagamento do governo federal entre os meses de dezembro e janeiro. Por isso, os beneficiários têm até 90 dias para movimentar os valores do auxílio a partir do crédito na conta poupança social digital. No caso dos beneficiários do Bolsa Família que receberam o benefício, o prazo é de 270 dias. E para quem ainda tem dúvida quanto às formas de retirada do auxílio emergencial, é preciso se conectar ao aplicativo Caixa Tem. Pelo aplicativo, o trabalhador vai saber se o benefício está disponível ainda ou não. Nesta semana, o presidente Jair Bolsonaro sinalizou a possível retomada do auxílio emergencial em 2021. Disse que há possibilidade de fazer o anúncio oficial ainda nesta semana. Estamos negociando com o Nix, o Delizone, o Paulo Guedes, o Marinho, entre outros, a questão de um auxílio ao nosso povo, que está ainda em situação bastante complicada. Sabemos que estamos, Paulo Guedes, no limite do nosso endividamento. E devemos nos preocupar com isso. Temos um cuidado muito grande com o mercado, com os investidores e com os contratos, que devem ser respeitados. O presidente não deu detalhes sobre o formato do novo ciclo de benefícios, mas analisa parcelas de R$ 300,00 e de até R$ 200,00, por pelo menos três meses. E milhares de famílias que recebiam o benefício, dizem que o dinheiro ajudava na sobrevivência. Bastante, muito mesmo, porque eu sou de outra cidade, sou do Maranhão, na verdade, outro estado, estou aqui e estou desempregada, minha família também, meu marido, né? Agora que ele vai dar entrada no seguro dele, mas tem ajudado bastante. Porque muita gente está desempregada, não consegue emprego e precisa, pelo menos, do auxílio para se manter, né? Dar o que comer para os filhos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.